Alô? Alô? Quem é que tá falando? É um amante profissional Como é que é você, hein? Moreno, alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Por nível social Inteligente E à disposição Pro relacionamento íntimo E discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Com amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional A polícia Ariathe pro Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bom nível social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só vira cedo E o endereço pra comunicação Pra caixa postal Do amante profissional A mão sem preconceito Sigilo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional